Padre morreu, isso acabou Vamos deixar cair Tu, 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 tu Vamos deixar cair E-Vacaí, vacaí, vacaí da uma E-Vacaí, vacaí, vacaí da uma E-Vacaí, vacaí da uma E-Vacaí, vacaí, vacaí da uma E-Vacaí, vacaí da uma Sama quando chega desarruma Tipo o sol das 12 e 30 mana queima Seu partido tem uma pátria morra o tema Mas quem vai do sistema e eu me nega em tema Panamá, mas o homem, o tsunami Pra fazer todas as canidades, dá-me queimar sem lume Vira o costume, faço morango e sem fazer fute Futo, vou deixar cair Tega, pô, carrega aí Eu sou pesadelo, tem todas minhas ondas que fazem kuduro na gripe Do jeito que tão a matar as colegas, nandolo me chamam mambipe Eu moro já, tô no ano 3, pêço a dar escuta pelo meu skin Pelo perfil, descanso é mais fino Sou inesquecível, tipo gobi Tenho sequidão, tipo bobi Trouxe colega, peças bobi Mesmo sem pé no vaso pobre Padre morreu, o sistema acabou Padre morreu, o sistema acabou Tu-tu-tu-tu-tu, vamo deixa cair Tu 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 tu, vamos deixar cair Tu 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 tu, vamos deixar cair Vá cair, vá cair, vá cair, dá uma Vá cair, vá cair, vá cair, dá uma Sua minha entrada no beat, eu carrego tipo um beat e pronto, não tem nada Tô no G63, 24 com a Samara dentro do bar A putada passa pra tropa que carrega, trabalha, trabalha A tropa não sossega e é fácil, com bonifácio numa negra E os pegas sou preto e cango tipo zebra Canto no beat bem livre, queres me enforcar então tudo se amarra Não conseguiu, só caiu de menino, mas eu tô a cantar com a Samara Puto mais f*** do game, não tenta duvidar, mambo não tem como Sempre a ser comprado no bairro, já tô tipo um disquete de pôr O nome que tem como Padre morreu, me saca a boca Padre morreu, me saca a boca Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Vamos deixar cair Vamos deixar cair Não brinquem, sou muito artista De capa, você vai Desde Nelson, da parte